A Palavra do Meu Deus No Meu ser então será Sem Palavra o Seu corpo se corrompe Mas ao achá-la, prospere em Seu viver Através do Seu falar, Deus me faz Ver o que planejou A Igreja acumular Para habitar com o Seu povo E ali então falar Sem Palavra o Seu povo se corrompe Mas ao achá-la, prospere em Seu viver Junto àqueles que o Senhor separou Vivo a festejar Seus profetas dão a nós Revelação das Escrituras Que o nosso Deus soprou Tal falar traz unidade Ao Seu povo Por tal viver só Muito grato ao meu Deus Muito grato ao meu Deus Amém Amém